O EMA PARA DORIVAL CAÍME Agora que vejo arrumado meu quarto de dormir Agora que já lavaram a louça do jantar E recolheram do varal as roupas limpas, secas, brancas e alvejadas Agora, enfim, posso partir Então, meu Pai do Céu Não é assim que se diz quando se vai? Eu que já escrevi para cantar feliz uma canção de Ninar E me alegro de pensar que cantando fiz adormecer crianças Eu que já tomei as lições de infância dos cadernos escolares de meus filhos Netos, bisnetos, meninos prediletos que ajudaram-me a construir Minha figura no mundo hoje refletida Ao repassar na memória a trajetória desta minha vida Enfim, me vejo agora de partida É assim mesmo que se fala, pai? Partida, hein? Agora acabo de afagar carinhosamente os cabelos da mulher amada Num gesto de ir-me embora Beijei-a docemente com sua cabeça e meu colo repousada Ofertei-lhe também o meu maior adeus Nos beijos e desejos do mais lindo sonho Pois que a partir de agora me proponho a ir de vez Desde que eu possa caminhar em paz com altivez Eu, meu Deus, eu que de há muito venho percebendo Que as luas tingiram de brancos meus cabelos de mestiço Penso que depois de tudo isso partirei sem medo de partir Se já cantei e recantei da minha terra santa Todos os segredos entre um descanso e outro Compondo do meu jeito as canções para louvar e amenizar o pranto E as aflições dos pobres pescadores Nos corações dos seus amores Com o gosto doce de morrer no mar Imenso mar da bainha, dos meus ais Onde entre amigos e mulatas em outros tempos Fui sambar demais No arrastar das sandálias cor de prata Saldei também meus orixás Nos terreiros e todos os santos Fui até pintor Os pincelei o amor pelas imagens em tela Pensando retratar em algumas delas Essa vontade louca de ficar Mas eis que sinto apertar meu peito Não há outro jeito, pai Então, já devo ir? Preciso ir mesmo? Desde já quero rogar Ficar só mais um breve instante Para satisfazer a minha última vontade delirante E implorar Que eu possa ao menos repassar meus dedos Lerdos e pesados No braço do fiel amante Meu companheiro eterno O violão Pois que ele sempre foi e ainda é O dono dos acordes de antes E destes acordes tristes Da minha última canção Que agora irei cantar Para despedida Ainda há pouco, pai Fui de maneira refletida Dar o meu adeus às praias Ao mar Ao velho cais E caminhei bem lentamente pelas ruas Onde outrora brincava de criança Alegremente Ah, tempo saudoso Que não volta mais E olha, pai Acabei por chorar Entre soluços Com as lembranças Mas e então, pai? É necessário mesmo Eu viajar? Por fim foi este mesmo O nosso combinado? Tenho de ir, bem sei Mas para tanto O que por fim farei É implorar O muito que quero Por sua santa bênção Que veneno Dá-me A grande coragem De partir, meu pai Partir de um jeito Que todos saberão No entanto Que ao deixar para trás A minha bahia E sua triste viúvez Hei de deixar também Meu pranto E mais uma vez O grande e eterno amor Que a ela sempre derrotei É a hora alegre E triste da partida Eu sei Mas e os meus versos? E todos os sambas E canções que fiz Durante a vida? Para quem os deixarei? Ah, como herança Em minha despedida Posso ofertá-los Ao Brasil De novo Para que todos cantem Hoje e sempre Eternizando o meu singelo gesto De rezar Cantando Pela voz do povo Amém 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 Amém